Meu nome é Letícia Dornelles, eu sou presidente da Fundação Casa de Rui Barbosa. Eu estou na cozinha do Museu Casa, onde o Rui Barbosa morou com a sua família. Todos os cômodos têm vista para o jardim histórico de 9 mil metros quadrados. Aqui tem um detalhe interessante, as pias, depois o Rui Barbosa transformou para receber água quente também. E não misturava carnes de frango com peixe, carne vermelha, para não ficar o sabor misturado. A limpeza também era dificultada, as panelas são originais. E aqui a gente tem o fogão à lenha, que também tem uma memória muito importante para mim, porque me lembra a casa da minha avó no interior do Rio Grande do Sul. A minha avó acordava cedo, cortava a lenha, tanto para aquecer a casa quanto para fazer a comida. E aqui tem o prato preferido de Rui Barbosa, que é uma culinária baiana com fortes raízes africanas.